O que que é isso? É minha ficha de registro do orfanato. Sério? Acho que aqui a gente vai conseguir algumas informações dos meus pais. Então vamos ver. Aqui só tem o nome da minha avó materna e da minha mãe. É, mas não tem nada sobre o meu pai. Tudo bem, a gente consegue ter na sua mãe. Vamos jogar no Facebook pra ver o que que a gente consegue. Não custa nada a tentar. Só sobraram duas. Duas soas de lima com as mesmas características da minha mãe? E agora? Agora você tem um passo pra dar. Ou vai pra frente e descobre tudo. Ou vai pra trás e esquece. Nesta sexta, nove da noite. Chiquititas!